Estamos num tapete vermelho, é por aqui que eles passam as celebridades e o público, porque aqui todo mundo é celebridade Exatamente Mas essa tem história né Ju, conta aí da tua parceira Nossa gente, Lorena maravilhosa, tem muita história Lorena Queiroz Aqui, e muita história aqui com prêmio né Lorena Jovem sim, terceiro ano que eu tô ganhando de jovem do futuro, ganhei também de carinha de anjo, de melhor programa da TV Com cinco anos, acho que foi em 2016 ou 2017 se eu não me engano Ô Lorena, peraí, o Brasil já te conhece né, por conta do teu rosto, muitas novelas, cinema e tudo mais Mas você começa quando? Tipo, foi ontem, que na verdade hoje, que loucura, confunde Foi, o tempo tá passando muito rápido, acho que já tem sete anos é Carinha de Anjo acabou, já acabou? É, tem sete anos então Carinha de Anjo foi a primeira novela? Foi, foi o meu primeiro trabalho na TV, primeira novela, que assim, me abriu muitas portas É sucesso né Ju E foi um mega sucesso E aí depois disso, o que você foi fazer? Conta um pouquinho pra gente, pra galera que não sabe Depois disso, eu fiz um filme, eu fiz uma participação no filme meus 15 anos, fiz um musical Fiz ao todo, acho que são quatro filmes Tem o meu que vai lançar esse ano, que vai pro cinema Tem também uma série minha Ela tá produzindo né Ju? Exatamente Não, não para, tamo ali Tá certíssimo, a gente fala né, que a gente tem que tá sempre produzindo, sempre correndo atrás E aí me fala, esse ano você tá de novo aqui no Prêmio Jovem Brasileiro Conta pra gente as suas expectativas, um pouquinho do prêmio Ai gente, os prêmios sempre são incríveis né Então... Você ganhou em quais categorias? Só pra gente fazer uma ordem cronológica e você já responde ajuda Boa, boa Tá, eu ganhei de programa de TV Tá Em 2016, eu acho Aí, calma aí, agora eu tenho que lembrar Em 2021 ganhei de Jovem do Ano 2022 ganhei de Jovem do Ano também E mais um ano aqui em 2023 ganhando de Jovem do Futuro É, Jovem do Futuro E a expectativa pra esse ano? Nossa, agora me fala um pouquinho da sua expectativa pra esse ano Vai levar mais um né? Exatamente É, tô aqui ganhando mais um Jovem do Futuro Mas quero muito também ganhar um Jovem de Atriz, viu? Jovem de Atriz não Protesto Protesto, é Se as larináticas deixarem, porque tá difícil hein gente Tá difícil né? Muito Eu fiquei sabendo que a galera passa a noite votando Esse ano eu fiquei sabendo, depois eu vou até confirmar com a produção Acho que foram mais de 25 milhões de internautas que entraram pra poder votar Pra poder votar Olha que loucura É muita gente Eu tive faminha que votou mais de 50 mil vezes Gente, é muita doideira né? Então a agradece, a galera que tá acompanhando deve tá pirando aí que tá vendo você Ai sim, muito carinho a todo mundo E aqui, eu fiquei sabendo aqui da produção sobre o prêmio do crush desse ano Me fala um pouquinho aí, a gente gosta de fofoca, Lorena Então gente, não, assim, quem ganhou o prêmio do crush foi o Theo, que é o meu amigo Que participou do... Amigo É, isso, meu amigo Só amigo? É Os pais dela estão aqui do lado, pelo amor Que eu te vi Mostra a minha menina Mas foi merecido, gente, porque ele foi também o meu crush do clipe que eu fiz do crush Então, é, foi merecido E você tá torcendo esse ano? Ai, tô, gente, que vem também muito mais prêmios jovens, né, pela frente Passar aqui de novo no Tapete Vermelho ano que vem, quem sabe Arrasou, arrasou demais E aqui, já... Tá só começando E, gente, a Lorena chegou aqui, eu já prestei atenção no look dela, porque ela entregou muito, gente Primeiro ela trouxe referência do Nordeste aqui, o crochê Exatamente Muito legal O colorido Como que você escolheu o seu look? Conta aí pra gente Deixa eu te contar que o meu look foi escolhido hoje Para Não, juro pra você A mãe confirma? É? Como assim? Olha, vamos montar um look aqui Você tem essa, essa, essa a opção Aí a gente foi misturando assim, aí deu esse look Tá bom E chegou nesse look maravilhoso Você é bonita e talentosa, né? Você foi, a roupa fica boa É fácil, né? Eu coloquei umas 35 roupas, nada ficou bom Eu falei, me dá uma camiseta do prêmio, pelo amor de Deus Não vou embora Agora, olha a diferença Obrigada Não, perfeita Eu amei demais Ai, que nome que você me colocou Uma atmosfera todinha do prêmio nosso sertão Ó, o tapete vermelho é todo seu Pra você ir desfilando com o seu look E levar mais uma categoria lá pra colocar na tua estante Exatamente Prêmio jovem Eu tô fazendo o nome, minha filha Assim, é Chanel Eu acho que... É Minha filha Pera, pera Eu comprei nos Estados Unidos Não, é Não vai fechar essa janela aqui com a nossa live Gente, pra passar pra dentro da Bersa Mas ó, Lorena, muito obrigada por você ter conversado com a gente Sua hora pode desfilar Continuar desfilando aí no nosso tapete vermelho Você viu, tem uma galera aqui esperando pra tirar foto com ela Então calma, galera, eu vou liberar Ela vai aí falar com vocês, entendeu? Obrigado Lorena, muito obrigada O público tá todo te esperando lá Vocês estão aí no palco, você que tá em casa Obrigado Arrasou, obrigada Gente, obrigada por participar Arrasa Arrasou Vai desfilando que a gente vai vendo Pode ir Ai, meu Deus Vai desfilando Maravilhosa